Vambora! É doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se foi ideia sua, acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia, vai me permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Com você do lado, gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Com você do lado, gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca lhe dou pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo velho assim Como o celular é doce, se tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Vó, essa aqui é pra você, hein, vó? Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive, nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nada pode ser a história de um amor e um assunto Dois amantes pra morando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, a água de coco, beira do mar Agora Na beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, beira do mar Preste bem atenção, coisas do coração São como essa ladeira Pega e subir, tem tudo Sim, o amor te estende a mão Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol a bem no mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol a bem no mar Bora lá! Uh, 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 uh Faz aí, Bússio, faz aí Eu já caí no chão E quem me deu a mão Foi uma gente boa Gente que nem pensei Que me queria bem Veio me levantar Palavras bem vão Meu bem, presta atenção Não diga coisa à toa Palavras vão voltar E podem se vingar da sua ingratidão Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol a bem no mar Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol a bem no mar Vamos lá! Uh, 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 uh É muito grave Fez eu desligar o rádio com essa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Eu amei Nem sempre se calculo risco Mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar 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 Eu posso me explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando a madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus, melhor eu ir tchau, melhor o final, melhor assim, melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir tchau, melhor o final, melhor assim Não era só comigo que você já, eu não sei se vale a pena, aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito, por favor não tô querendo te julgar Mas somos muito diferentes, e por mais que a gente tente A cabeça da morte vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito chato de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim, eu também tô tentando ser forte, não chora Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender Gente, impossível entender, o que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói pensar, não consigo disfarçar Doeu, doeu Toda vez que paro pra pensar, não consigo me conter Dói no peito e a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar Tem outro alguém, já procurei e desisti de te encontrar Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar, não faz assim Nossa história pode ter final Canta comigo! Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar Tem outro alguém, já procurei e desisti Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Tentei te esquecer, já tentei me conformar Eu já procurei e desisti de te encontrar Grande amor, sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe faz somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Verem você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Uma noite só Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu A boba fui eu Fui eu Fui eu Fui eu A boba fui eu A boba fui eu Se era isso que você Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos Sem sentimentos Que você queria me entregar? A boba fui eu A boba fui eu A boba fui eu Se era isso que você Se era isso que você queria Feliz Feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente tanto se amou Quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Enlouquecer Por uma paixão Pra ser feliz Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Por uma paixão Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que tá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Bem ao meio desse clima ruim Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Se um de nós errou Já foi tá feito Eu adoro Todo esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Dois De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que eu consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te perder Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Ai, essa é pedrada, hein? Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o preciso é de verdade O meu olhar O meu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar Ao pensar E ir embora Oh, família Oliveira Pra tentar conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que sinto é de verdade o teu olhar Me chamou a atenção, eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar em ir embora Só de olhar Amigo, nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar Essa noite eu não sei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver pressão de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se amar Eu amo você sempre Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Se toda vez que a gente se olhar Alô, bumbuzinho! Vá ter saudade De ideia recaída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou ligar Quando você me liga Aepia! Aepia o corpo todo É uma onda diferente Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando eu chamo não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô nas suas mãos Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Não quero despedida Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Seus olhos dizem mais que me amou Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida Canta aí Eu não me separo de você Mulher Nem se a globaliza Um dia me quiser Se na mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Se não passe eu volto Eu vou camisa 10 Me cobrir de ouro Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu não me separo de você Mulher Vem ser você Fico com você Vem mais assim se isso acontecer Fico com você 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 Naturalmente 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 Fico com você Fico com você Deixa que o amor Fico com você Nosso caso vai eternizar Vamos lá Vamos lá Vamos lá É soltinho moleque Se eu não te procuro A gente nem se fala Tô vivendo tão distante Do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou Entanto Se a paixão Perdeu a tara Fala logo Pois você Pra mim é tudo Vou te procurar Agora é tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu Que nunca pensei Um dia perder Minha paz Hoje Me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Ó a sofrência Pela madrugada Ah, mulher Perdido sem saber O que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer É lua cheia Toda iluminada Lembro as nossas noites De prazer Eu estou Sem você Será que a gente Pode se entender Arruma um retorno aí Se acabou o encanto Se a paixão Perdeu a tara Fala logo Pois você Pra mim é tudo Vou te procurar Agora é tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu que nunca pensei Um dia perder Minha paz Minha paz Hoje Será que a gente Será que a gente Pode se entender Será que a gente Pode se entender Essa eu gosto muito Ela é meu irmão Gustavo Lins Vou de produções agora, mulher Só de olhar Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamam a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com o susto Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Ao pensar Em ir embora Em ir embora Tô ficando com saudade de amanhã, pensa, é ir embora só de olhar. O meu castelo tem um quarto só. O balanço das andanças, como é que é? Vida dolorida, paladio sofrida, Renato da Rocinha, meu irmão, saí pro boteco! Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Maneiro e poderoso Deus, olhar esse copo é feliz, não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Vida dolorida, paladio sofrida, não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Renato da Rocinha, merece respeito, grande sambista da nova geração. No balanço das andanças, aprendi sobreviver. No balanço das andanças, aprendi sobreviver. O meu castelo tem um quarto só. Aceito o meu amor, recebo o meu calor, E viva dessa dor de vez, pro mundo ter mais cor. Oh, oh, oh... É... Difícil é me cansar de ouvir A roquidão, a roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Já vem você me escontear Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi, reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Gravados da imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livrar nessa dor Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livrar nessa dor Que beijo pro mundo ter mais cor Pro mundo ter mais cor Deixar de lado a incensatez Deixar de lado a incensatez Deixar de lado a incensatez Salve André Renato A noite tá deliciosa, tá gostosa Bessa pra quem quer fazer amor Fazer amor A noite tá insinuante e chegante Pra quem quer fazer amor Que vontade que dá Que vontade que dá de namorar Com esse céu estrelado Até os querubins voando na mente dos apaixonados Os deuses do amor Lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém Ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado e fazendo sussurro Baixinho Vontade bateu O corpo não sabe esperar É fome de dar, de comer É sede, bala, de mata Tem gente apertando Tem gente querendo É nos preliminares Como começa Que a gente avala a fuselagem É nos preliminares Quem te brinca Quem te curte é sacanagem É nos preliminares Que ímigo transformador E a gente dá choque de alta voltagem É nos preliminares Como começa Que a gente avala a fuselagem É nos preliminares Quem te brinca Quem te curte é sacanagem É nos preliminares Joga a mãozinha pra cima Só no Tik Tok 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 Joga a mãozinha Vai, vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Continua a percussão Continua a percussão Tchá, 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 tchá Bate na palma da mão É show improviso Palma da mão, ó Clareou 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 A vida, a vida A vida é pra quem sabe viver Procura aprender a arte Pra quando apanhar Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Evote a cabeça Geral pra cima Geral pra cima Geral pra cima Joga a mãozinha pra cima Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só Que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Clareou Aí o pessoal de trás Quem tem fé Quem acredita Quem é confia em Deus Joga a mãozinha pra cima Geral E manda o mesmo pra Geral Vai, vai Clareou 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 Só a percussão em vocês Como é que é? Clareou Isso aqui não é samba? Tem roda de samba? Vim, manda a palma, manda a mão Clareou E agora vamos Te confesso Mas que emoção Nossos olhos Denunciam Coração Frases prontas Embaração E o meu rosto Até pede a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinando E te peço agora por favor Cuidado do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei se eu não sei se eu vou suportar Tanto a dor Eu preciso viver Esse amor Eu preciso viver Esse amor Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço Me dá meu amor No seu romantismo Eu não vejo Eu não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que eu sou sua Andar de mãos dadas Caminha na rua Caminha na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do meu amor Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Meu bem Não faz isso comigo Não faz isso comigo Eu preciso do seu amigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Só as relíquias aí Sei que pra você eu sou apenas mais um número De uma agenda qualquer Com o nome trocado Pra ninguém saber quem é E quando me atende Falando de um assunto Que não tem nada a ver Sei que está dizendo Que sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender Por que te aceito assim Mas fica sem você Conselho de amor Cansei de escutar Quem não se apaixonou Pode me julgar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar É perigoso mas não arriscar É perigoso mas não arriscar É perigoso mas não arriscar Eu não vou mudar Pra você ficar só comigo É perigoso mas não arriscar 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 Não perco mais um dia de sol Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo voltou O meu sorriso Alô vou pro sereno Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me engolver com alguém assim Tão diferente Então vem aí pra sonhar Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe o que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem, nem vem Me entristeceu sem saber Me deixe em paz O teu segredo roubou O meu Eu Não perco mais um dia de sol Nem vem, nem vem Não, 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 não Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou Meu sorriso Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também Sentindo Sentindo Falta do nosso calor Amor Sofrerá Assim Não desejo Pra ninguém Amor Promete Pra mim Que vai ser Como eu sonhei E que está O jeitinho O jeitinho Que eu deixei Prepare aquela Lange E aquele Vinho Que gostamos Essa tristeza Vai ter fim Eu tô chegando Tô Transbordando De prazer Quanto mais perto Vão chegando Vão chegando Mas dá vontade De dizer Que eu Te amo Ei Prepare aquela Lange E aquele Vinho Que gostamos Essa tristeza Vai ter fim Eu tô chegando Essa hora o churrasco Lá no Tiagué Tá pegando fogo Tô Chegando Mas dá vontade De dizer Que eu Te amo Oh Não é bom Sentir Saudade Tem nada nenhum Da vontade De chorar Ai Como dói Lembro das noites De amor Que passamos Ao luar E o que alegra Meu viver É saber Que alegria Vai voltar Que alegria Prepare aquela Lange Rio Que gostamos Essa tristeza Vai ter fim Eu tô chegando Tô Transbordando De prazer Quanto mais perto Vão chegando Mais dá vontade De dizer Que eu Te amo Que eu Te amo Prepare Que alegria Que gostamos Essa tristeza Vai ter fim Eu tô chegando Eu tô chegando Tô Transbordando De prazer Tô Chegando Mas dá vontade De dizer Que eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Pegue as suas coisas Pode se mudar Pra minha vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Para de sofrer Pode se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo não é pra qualquer erro Para de sofrer ou de se enganar Não se vende amor Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo não é pra qualquer um Pegue as suas coisas, pode se mudar pra casa e vídeo Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor Rua sem saída Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Canta comigo Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Nos nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Perfeito É só você chegar É só você chegar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo Te amo sim Meu coração está Com fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Meu coração é o teu lugar Te amo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.